A Cinevídeo apresenta a extraordinária produção da 20th Century Fox, Perdidos no Espaço. Estrelando, Guy Williams, Juni Roca, Mark Goddard, Marta Gristen, Billy Newman, e Ângela Cartwright. Ator especialmente convidado, Jonathan Harris. Versão brasileira, A.I.C. Stampaoli. Fox Filme do Brasil apresenta... Terra de Gigantes. Estrelando, Guy Conaway. Doan Matheson. Stephen Agui. Doan Marshall. Dina Lang. Dina Lang. Ritter Young. Dina Lang. Dina Lang. Dina Lang. Abraão. O Túnel do Tempo. O Túnel do Tempo. Estrelando, Jamesometre. E Robert Colbert. Versão Brasileira AIC São Paulo AIC São Paulo AIC São Paulo O Fox Filme do Brasil apresenta Viagem ao Fundo do Mar Estrelando Richard Bezhar E David Hedgeson Versão Brasileira AIC São Paulo Versão Brasileira AIC São Paulo E David Hedgeson Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto As Aventuras de Rin Tin Tin Com o Pequeno Capo Ruski Olhar à direita O Tenente Ripmasters E estrelando Rin Tin Tin Os Invasores Estrelando Roy Fiennes no papel do arquiteto David Vincent Os Invasores Seres de um planeta que está para ser extinto O seu destino A Terra Sua intenção Fazer dela o seu mundo David Vincent os viu Para ele Tudo começou numa noite em que passava por uma estrada deserta Procurando um atalho que nunca encontrou Começou com o bar fechado e abandonado Um homem cansado demais para prosseguir a sua viagem Viu a aterragem de uma nave de outra galáxia Agora Ele sabe que os invasores estão aqui Que tomaram a forma humana E precisa encontrar um meio de convencer o mundo diferente De que o pesadelo já começou Atores convidados Peter Graves Joanne Linville John Erickson E Gerson Combat Starring Vic Morrow And Rick Jason Com David Jensen No papel do Dr. Richard Pimow Uma vítima inocente da justiça cega Dado por engano como o assassino da sua esposa Teve sua execução adiada pelo destino Quando um desastre de trem o livrou da câmara da morte Numa solidão desesperadora estava livre para se esconder Mudar de identidade Tentar inúmeros empregos E para procurar o homem de um braço só Que ele viu fugindo da cena do crime E estava livre para tentar escapar da perseguição emplacada Ou do policial obstretado pela sua captura Uma distribuição MCA Let's see Lucy Let's see História de hoje, o melhor do concurso. Versão Brasileira de KS Vem o cavalo, subindo a montanha, vem chegando então o Zorro. Por onde passar, a justiça fará, deixando a marca do Zorro. Zorro, a espada não falhará. Zorro, a chuta não precisar. Zorro, Zorro, Zorro. Zorro, a espada não precisar. Zorro, a espada não precisar. Zorro, a espada não precisar. Men como Jim Newton, owner of the Broken Wheel Ranch. E Pete, o top-hand, que cortou os dentes no branding iron. A espada não é, tem uma voz humana que aprende a amar e obedecer. Zorro, a espada não precisar. Zorro, a espada não precisar. Talk to a horse, of course, that is, of course, unless the horse is the famous Mr. A. Go right to the source and ask the horse. He'll give you the answer that you endorse. He's always on a steady course. Talk to Mr. A. As aventuras do super-homem. Mais rápido que uma bala. Mais poderoso que uma locomotiva. Capaz de transpor altos trédios de um pulo só. Olha lá no céu, é um pássaro. É um avião. É o super-homem. Sim, é o super-homem. Um estranho visitante de um outro planeta que vê a Terra com poderes e habilidades muito além da Terra. mais conhecidas pelo homem. O super-homem. Que pode mudar o curso dos rios caudalosos. Vergar o aço com as próprias mãos. E que se disfarça em Clark Kent, o melhor repórter de um grande jornal da cidade. Enfrenta uma luta infindável pela verdade, justiça e bem-estar de todos. Super-homem. 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 A Ilha da Fantasia A Ilha da Fantasia A Ilha da Fantasia A Ilha da Fantasia Meus caros hóspedes, sou o Sr. Horc, seu anfitrião. Bem-vindos à Ilha da Fantasia. A Ilha da Fantasia A Ilha da Fantasia A Ilha da Fantasia A Ilha da Fantasia